Trechos da BR-364 e da BR-421 foram bloqueados em Rondônia por apoiadores do presidente Bolsonaro. As primeiras manifestações começaram na noite de domingo, logo após o resultado do segundo turno das eleições. E se espalharam por pelo menos cinco cidades na manhã desta segunda-feira. Na nota da Polícia Rodoviária Federal, eles mencionam, além dos pontos de bloqueio na rodovia, que as manifestações são pacíficas até o momento e que a rodovia está liberada somente para veículos de emergência, como ambulância, corpo de bombeiros e também veículos da polícia. Os pontos bloqueados são na BR-364, quilômetro 1040, no distrito de Extrema, em Porto Velho, na BR-364, quilômetro 1069, no distrito de Nova Califórnia, na BR-364, no quilômetro 960, no distrito de Vista Alegre do Abunã e na BR-364, no quilômetro 512. Na BR-364, no quilômetro 383, em Ouro Preto do Oeste, na BR-364, no quilômetro 337, em Giparaná, na BR-364, no quilômetro 235, em Cacual e na BR-364, no quilômetro 16, em Vilhena, além da BR-421, no quilômetro 49, em Montenegro.